Para esta receita de couve-flor crocante, começamos por cortar a couve-flor em floretes e levar a cozer com uma pitada de sal. Escorremos e deixamos dentro do tacho para que o calor residual acabe por enxugar a couve-flor. Entretanto, pomos meia chávena de leite vegetal numa taça. Para outra taça, poneiramos meia chávena de farinha de trigo, meia chávena de amido de milho. E agora, junto, uma colherzinha de chá de sal, uma colher de chá de cominhos, uma colher de chá de pimentão doce, alho em pó, ponho também pimenta preta e, para terminar, sementes de sesamo pretas para ficar cheio de pintinhas. Misturo tudo e passamos à linha de montagem. Começamos por passar a couve-flor no leite, depois na farinha e novamente no leite e novamente na farinha. Depois, com o óleo a 180 graus, pomos a fritar até ficarem douradinhos. Retiramos para um prato com papel absorvente e repetimos o processo até acabar. Quando estiver toda frita, é hora de servir. Vamos só ralar um dente de alho para uma taça, um pouco de salsa picada e misturar com umas boas colheradas de maionese vegan. Mergulham aqui dentro e comem.